Eita, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal, gente. Nós estamos aqui no meio do Mato, gente. Eu e Dodô. Sejam bem-vindos. Estamos aqui no meio da capinha do sertão, com essa mulher guerreira. E vamos para um vídeo maravilhoso para vocês. Dodô, tudo bom? Eita, Dodô! Nós estamos na roça de Dodô de novo, minha gente. Poxa, gente, parece que já tem feijão que a gente vai estando ali. Eita, Dodô! Está vendo, gente? Aquele feijãozinho lá que eu mostrei para vocês, bem pequenininho, que ela tinha limpado. milho. Ali já tem milho para comer assado, gente. Eita, pessoal! É bom demais estar aqui na roça. É por aqui ou é por ali, Dodô? Por aqui? Vamos ver o que a Dona Santino está fazendo ali. Eu já fui lá em Seu Zé entregar umas coisas que o Seu Francisco mandou. Eu não gravei lá, não, porque a Dona o Seu Zé viajou para Recife. Seu Zé estava trabalhando. E estavam só as meninas em casa. Eu entreguei as coisinhas lá que o Seu Francisco deixou lá em casa, porque teve aquela correria quando ele veio. Caramba, né? Uhum. Teve a rua correria quando ele veio. Vou passar aqui, gente, ó. Bastearando. Aí, não deu para o Seu Francisco levar, porque ele foi com a gente. Aí, lá se vinha, Dodô ia para a roça e ele derrou mais Dodô. Uhum. Uhum. Olha aqui. Uhum. Que feijão é esse, Dodô? Canapuzinho. Canapuzinho. É o feijão que tem as baginhas pequenininhas? É. É daquele mesmo que eu plantei lá na roça. Tem feijão por aqui, minha gente. Dodô, aí a Dona Santino está fazendo almoço ali, é? É. Eita, Dodô, será que tem folgações para não arraçar milho hoje? Tem. Mas, menino. Na agurã, né, Dona Santino? Eita, eu vou comer a primeira espiga de milho da roça de Dodô, Marta Santino, né? Mas, menino, que riqueza. Coisa boa, gente. A gente cadastrou aqui, era três de milho, ó, por ali, assim, ó. Dali, pragar os passarinhos rancos todos, né? Foi, aí deu fraco, né, também. Deu mais bom o feijão. Olha. Olha os espigones de milho aqui. Mais nenhum. Quem planta, cole. E a mulher guerreira aqui, gente, do sertão é assim. Hum. E eu vou já falar uma novidade pra vocês aí, viu, pessoal? Que vocês vão amar essa novidade. Quando nós chegar lá, onde Dona Santino tá, eu vou falar pra vocês a novidade. Olha, cana aqui, ó. Que isso, Dona Santino, daquela macaceira que eu trouxe. Sim, as, as, das macaceiras de Lolo, das manívas, né, que do Lodeu? É. A gente plantou, e essa daqui foi, ela que plantou, porque ela do ensino, ó, que renom. Ah. Ah. Dodô, a macaceira leva quantos dias pra nascer? Acho que é 22 dias. 22 dias, né? Tá renom. Olha aí. Tá toda nascidinha, que coisa boa, já tá limpinha, já que ela limpou, ó. Sim. Muito bem. E tá, e tá molhado, né, Dodô? Está chovendo. Deu uma chuva boa por aqui. A Dona Santino tá lá. Vamos já lá. No ranchinho dela. Olha aqui o quento que ela plantou. Sim, e fora isso, gente, ainda tem o quento aqui, que Dona Santino plantou. Aqui é bom que vem fazer comida na roça. Não sei se ela arrancou. Só é vim aqui e arrancou. Acho que ela arrancou, ó. Pra temperar a panela. Aí, ó. Eita. É bom demais, ó. Elas tem um ranchinho ali, cozinha lá. A Dona Filhinha vai querer as espigas de mesa. Vem buscar o quento. Tirou. Eu mesma quero. Só uma mesmo ou duas. Pra não arrasar lá. O pessoal veio. E o açude aqui, ó, gente. Pegou, foi mais água. Tá uma benção. Esse açude aqui, ele... Com certeza ele encheu, ó. E derramou água por aqui. Sangrou, né? Aquele repito sangrou. E, gente. É uma benção. Tom Dodô vai tirar aqui. Dois espiguinhos de mim pra não arrasar lá. Vamos ver se tem fogo aceso lá. Se não tiver, não tem problema. Eu levo pra casa e assa em casa. Na minha churrasqueirinha lá. Que a Aldilha deu. Que a Aldilha me deu. É. A Aldilha do canal. Sertão Jatobar. Logo, logo nós vamos lá. Me aguarda aí, viu, Aldilha? E aí vai lá, gente. Aí, essas daqui dá? Dá. Tá bom. Só duas vezes. Pois é. Mais. Aqui tem. Pois é, Dodô. O pouco, com Deus, é muito e muito cem de ônibus. Minha amiga filhinha, meu... Verdade. Minha amiga. Não é nada. É. Mas se quiser tem, ó. Não, Dodô. Só essas duas aí mesmo. Porque... Vamos ver. Se não tiver brazo lá, eu levo pra casa, né? Pra sair em casa. Cana aqui também, Dodô. Eu fiquei capinando, não sei. Meu negócio é seco, cana, balaneira. É mesmo? Daí o poço lá no meu lugar, eu vou plantar de tudo. É. É, Dodô sonha com um poço lá perto da casa dela. Dodô, vamos contar a novidade pro pessoal logo? Vamos. Eita, minha gente. Vocês nem imaginam. Dodô falou que ia fazer um canal. Ontem mesmo, é... Ela mandou uma mensagem pra mim quando eu olhei o canal de Dodô. Um vídeo já. Tá aí. E... O canal já tá aí crescendo. Foi feito ontem. Pra um canal que foi feito ontem já tem bastante inscritos. Vamos compartilhar. E nós agora vai falar o nome do canal de Dodô. E eu vou deixar um link aqui. E... Pra vocês irem lá. Como é o nome do canal? Dodô... É Dodô Guerreira do Sertão. Dodô Guerreira do Sertão. Se inscreva lá, viu? Já tem vídeo aqui na roça que ela fez. Tem vídeo lá na casa dela, né? Tem vídeo lá na casa dela, né? E ela vai tá mostrando um pouquinho aqui do dia a dia dela. Dela e de Santina, né? Não sei se da Santina vai participar, mas... Ela... Ela tava com um gato, dona Cidinha, viu? Viu? Tá indo muito bem. Tem uma da filha da dona Deusa que tá ajudando ela. É... 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 E... A gente tem o prazer de ajudar. Com certeza. Vocês... Dá uma passadinha lá. Se inscreve. Deixa um joinha lá pra Dodô. E... Pra semana... Ela vai lá pra casa aqui. Nós vamos dar umas trabalhadas lá. Ela vai fazer uns vídeos bem top lá. Top mesmo. Mas eu lá. E ela sabe que ela tanto comigo. Nós desenrola tudo. Olha que... O feijão da dona Santina... Foi plantado novo, não foi? Foi aí também. E tá todo nascido. Os passarinhos não tem jeito. É... Não tem jeito. Os passarinhos estavam mexidinhos, né? Mas não tem nada, não. É coisa de Deus. É. É benção de Deus. Os pássaros... É... Ó... Todo nascidinho. Feijãozinho da dona Santina. E aqui... Essa terra aqui é... Terra fértil, gente. Terra fértil. Aqui já ficou... O adubozinho. Que é o adubo das coisas do milho, ó. Isso aqui serve de adubo, sabia? Uhum. Essas coisas do milho. Esses matos. Ela não tá cozinhando aqui não. Tá cozinhando lá, né? É. É. Ali é bom que tem a sombra. E é bom demais. Ela deu uma... Ela deu uma... Ela deu uma destocadazinha aqui. Organizou a terra e já plantou foi feijão. Pois é, gente. Ela colocou esse negócio aqui pra espantar os pássaros. Oh, gente. Olha aí, ó... Vem aqui... Fizinho na lenha. Eu descobri os segredos, viu? Porque... Os pássaros só dando uns fuxicos ali. Eu disse, opa... Gente, tem isso? Vai ter visita aqui hoje. Como é? Como é? Os tal ficam estralando? É. Chorando. Ih, é? Eita, era eu que tava chegando. Era ele. Eu disse, por Deus... Ei, dona Santina nem sabia que eu vinha, né? Não. Aí quando escutou, eu disse, eita, vai chegar a visita. Foi. Era só esse negócio na lenha ali. Que mistério bacana. Vai chegar a visita aqui hoje. Eu não sei, meu Deus, quem é. Tá vendo? Foi a dona Cidinha que chegou. Nem mistura não tem pro baião. Eita, mas vamos comer baião de dois. Porém, porque tem mistura em casa. Não existe corra melhor não. Olha, meu Deus, que corra fofa. É mistura em casa, mas aí tem não. Ai, dona Santina, agora você pode dizer que tem um gato lindo, viu? Ela tem medo do povo. Não tem? Tem. Aí, dona Santina, a gente vai deixar a comida todo dia aqui pra ela. É. Vou ali guardar. Tá bom, vai lá. Nós estamos aqui. Vamos aqui pra sombrinha. Eita, gente. Nós já fizemos uma farra boa aqui, não foi, dona? Naquele dia do Mucuzá. Com a galerinha. Vai ter outra aqui. Vamos mandar um abraço pra aquele pessoal que tava aqui naquele dia. Pra... Como é o nome dela? É... Eliane. Eliane, a filha dela, né? Gisele, Franciele, Nilde, Malozão, Pazilda, o professor. Gilda e o professor. Um grande abraço pra vocês. E a filhinha deles, como é o nome? Eu me esqueci. Aqui, assiste o canal. Um grande abraço pra ela. A gente esqueceu o nome dela, mas... Um grande abraço pra ela. Gente, será que é que nós temos aqui? Tá vendo, gente? Ó, Dodô. Ela foi buscar o quente pra colocar, gente. Eita, gente. Chega tá saindo um cheiro bom aqui do baiano. Menino. Eu vou é fazer isso também, lá debaixo do meu pé de juazeiro. Quando nós for trabalhar lá, Dodô. Aí nós vamos é ficar na hora de meio-dia. É, o dia todo nós vamos ficar na hora de meio-dia lá debaixo do pé de juazeiro. Eita, vai ser bom demais. Então a filhinha vai marcar semana que vem, o dia. É, Deus quiser. Aí eu vou lhe buscar aqui pra você dormir. E no outro dia eu não remunheço dia na roça. Alôzão aí, pra Cristiano de novo, João Bezerra. João, meu irmão, um grande abraço pra você. Cristiano, um grande abraço pra você também. Parece que eu também tava dizendo que Dona Segura ia aparecer aqui hoje. Imaginando, meu Deus, eu prefiro a Dona Segura. Não, o nome da mulher que mandou a brisa pra eu. É Selminha. Ela mandou pra Selminha? Selminha. Dona Maria. É, Dona Santina se lembra que nós viemos, não foi? Aí ela foi esquecer as coisas lá em casa, mas nós passemos lá. Sim. E ela falou com vocês. Selminha. E ela já tá se preparando pra vir de novo? Já. Já. Olha o melhor. A brilhinha, meus amigos, meus amigos. É uma receita. Eita, minha gente. Olha. Ela só quis dormir. Só dormir. Ai, Maria, pra descartar a Cristiano. Cristiano tava vindo no final do dia. Cristiano, agora eu vou fazer inveja a Cristiano. Uma razão. Eita, eles vão ficar só na vontade. Quando eles virem, eu deixei ele já tá seco. Tá baião, se ele quiser eu comer. Chega, Cristiano. Cuida, Cristiano. Mas, um pouco quando eles virem, o milho já vai tá. É só se plantar mais, né? Mas também não dá tempo mais. Lá tem. Lá na geladeira tem. Custela de gado. Tem. Coxinha. Tem. Tchau ficha. Mas eu não vinha no plano de carremada aqui. Não, mas não se preocupe. Não, mas não. Eu vim só visitar vocês. Que eu vim deixar umas coisas pra Dona Neuza. Vou tá curiando meu feijão. Vocês vão fazer aqui um gosto de eu comer. Eu vim só deixar umas coisas lá pra Dona Neuza. Eu vim visitar vocês. Não vinha nem plano de fazer vídeo. Mas quando Dona Dodô falou que Dona Santina tava aqui. Eu digo, rapaz, eu vou ter que ir lá. Pra nós fazer um vídeo que o povo sente saudade de vocês. Rapaz, Cristiano disse que não é pra eu deixar de estar no vídeo do canal do Dodô não. Porque o povo gosta dele. É, tem que estar as duas juntas. Diz que o povo gosta muito dele e... Ai, o gatinho gostou de mim, ó. Ah, pois é. Ela já conhece Dona Cidinha. Porque que Marta chegou aqui ontem e ela se escondeu. Não foi, Dodô? Pois não. E todo mundo chegar aqui, ela corre, se esconde. Cidinha. Cidinha. Não tem quem deixar. Não tem quem deixar. Ela não deixa pegar. Ó, gente. Tá vendo? Os animais gostam de mim, Dona Santina. Cô? Dona Santina, eu vi um vídeo que nós fizemos no canal do pessoal lá do Icó, das galinhas. Vi. As galinhas tudo subindo, tudo indo pros meus braços. Achei bolinha. Os animais gostam de mim. E eu fico tão feliz por isso. Lá em casa, Dona Santina. Não, vai não. Lá em casa, Dona Santina, tem um ninho de beija-flor. É lindo. Um ninho de... Pô, tá brincando com meus pés, gatinho. Um ninho de beija-flor. Cuidado, porque ela larga o dedo. Ela quer brincar. Aí, Dona Santina, eu já tô aí pensando, porque já tá chegando o tempo dele voar, o beija-florzinho. Mas tem nada, não. Eu sei que já vim mais. Aí lá perto do lado do carro tem ninho de passarinho. Os passarinhos vêm beber água lá nas minhas vasilhas. E ontem, no dia do dia da nascidinha, eles eram cantando, né? Cantando. Toda vez parece que eles dão um show, assim. Parece que eles sabem quando eu tô gravando. Pega minha chinela, Nina. Aí, brinca com ela. Ó, gente. Ela pegou, foi um anemago, ó. Ó, Dina. Olha, Dina. Olha, Dina. Mas quem é que eu tô aqui, Dina? Ó, Dina. Ó, Dina, apareceu no cidinho. Tô comendo milhaçada agora, gente. Eita, pessoal. Coisa boa. Almoço na roça. Eu não gosto de baião solto, não. Eu gosto de baião com caldo. E é? Eu já inventei de fazer, já tô fazendo meu gosto. Eita. E as orações lá por lá, já foi fazer hoje? Eu fui, ó. Hoje, né? Quinta. Ah, nas quarta-feiras, né? Dina, mas não dá uma cidinha. Não é que vai vir aqui. Porque... Ela deixou a doutora que só vai vir sexta. Ainda da semana que vem. Eita. Ai. Vem quanto forno. Então, desde o começo da semana que... Eu... Vem a visita aqui hoje. Pode ser quem for. Na hora que chegar... Mas, porra, agora eu tô sabendo disso, viu? Agora eu tô... Eu não sabia dessa, não. Deixa eu ver se eu me lembro de umas pessoas que eu mandar uns alô também. Aproveitar. Deixa eu sentar aqui, ó. E a dona Cidinha vira a cadeira pra cá. Pra eu sentar. Vou sentar aqui. Falou que a dona Cidinha tá aqui. Ai, como é bom aqui, gente. Eu vou aproveitar e mandar uns alô. Mande. Fica à vontade. Nós estamos na roça hoje, gente. Tô muito feliz. Primeiro pra Belê, meu amigo. É... Luínas. Segundo pra Simone. É... Um alô pra Simone também. Um alô também pra Jaqueline, minha amiga. Ainda tem mais. Um alô também pra Terezinha, no Rio de Janeiro, minha irmã. Um alô também pra... Quem é mais, meu Deus, que eu estou lembrada. A Padina, na Bahia, minha amiga. Tá... É... Trabalhando nessa hora. Um alô pra Djalma também, em Minas. Djalma, um grande abraço, Djalma. Um grande abraço pra ele. Tem o Antônio Deus, que tá no Serra Bahia e a Dona Santinha. Um alô pra Dona Santinha. Isso. É pra tomar tudo viajou hoje. Se vocês tiverem... Tá. Vou comer milha agora, gente. É... Um alô também pra... Tem mais velho. É quê? Sim, um alô pra Selminha e seu Raimundo. Isso. Antes de eles morarem, que eu não sei onde é. Não tô sabendo. Pode. Vou comer duas espigas de milho. Dona Santinha quer milha assado? Quer não. Eu vou comer com o quê? Não tem chapa. Vamos botar os dentes, mulher. Não tem condição, não. Só que a Dona tô te reganhando do canal, se ela me der a chapa. Eita. É... Não diz que é pra eu estar junto. Ninguém é. É... Ela vai já gravar aqui. Eu é quem vou... É só nós dormir. Gravar. Hoje eu vou fazer uma participação aqui no canal do Dona. Pra nós agradar o povo. É... Vamos seguir minha raquinha só de ajeitar o povo, né? Nada. Precisando... Precisando de mim e eu podendo ajudar, eu não... Eu não prometo. Mas precisando de mim e tiver ao meu alcance, eu... Eu ajudo. Deixa eu ver. Ó... Um alô pra Leidiana, aqui no Riacho Verde. Leidiana, gente. Vai ter uma programação com Leidiana aí também. Logo, logo. E Graziella. Aguardem. É... Também... Da família. Ele ainda não tá quase bom o milho. Ó... Cuida, Cristiano. Mas, João. Vem logo comer o milho. Com o milho assado, senão vocês vão perder. Vai secar o milho. Eita. Cristiano e a esposa. João e a esposa. Um alô pra Romaro. É... Perdeu o canal dele. Mas, por isso que ele não vai ser... Desistir de viver, não. Ele vai seguir a vida dele pra frente. Tá. E se ele fizer outro canal, nós ajuda de novo. Estamos aqui é pra isso. Oi, gente. Minhas amigas. Eu... Eu já falei. Um alô pra Delma também. Um alô pra Neuza lá em Recife. Pra Neuza e... Pessoal lá também que assiste, né? Pessoal que assiste também. Dizem que lá tem uma TV que o pessoal fica assistindo o canal. Sertão Mamoeira, família Sertão Mamoeira. Vamos secar aquele arroz? Vamos secar. Um alô pra Cristiano. Opa, Cristiano. Um alô pra tu e Dona Judite e tua esposa. Um alô também pra João Bezerra, a mãe dele. O nome da mãe de Cristiano é Dona Judite? É. Dona Judite, um grande abraço pra senhora. Um alô também pra João Bezerra, a mãe de João. A esposa de João que eu vou conhecer agora esse mês. Angela. Angela. E... Como é? O nome daquela que viu o vídeo antes e... Desgostou deu pegada na gatinha. É, como é... Um... Janete. Um alô pra gente. É. Ela gosta muito de animais. Ela gosta de gato, viu? Janete. A gente... Também a... A nossa amiga aí também. É... Pode assistir hoje o canal. Deixar um joinha. Se inscrever. Pois é, Dona Cidinha. Agora eu vou mandar um alô pra todos que tiverem... ver... É... Vendo nós aqui. Olha a conselheira. Apertou. Você só não falar numa pessoa que gosta muito de vocês duas. Quem é? Pife, Pife. Eita, Pife, Pife. Que sempre assiste o canal. Um abraço. E a esposa, se tiver esposa. Pife, Pife. Se prepare que Dodô tá com o canal aí. Se inscreva, viu? Pife, Pife. É... É... A gente tem que mandar o alô pra um cidadão e a cidadona. É... Porque eles merecem. Montanha de Deus que é o Antônio Rufino. O Antônio Rufino, Dona Terezinha no Mamoeiro, Cício... Ó, Dona Cidinha aqui é ligeiro, meu povo. Ó, passa lá. Seu pé de racó. O fogo tá bom. Seu pé de racó. Eu gosto de pé de racó. E o Elô também pra mãe de Dona Santinha. A mulher já daquela idade tá mais nova do que eu. O Elô colocou um vídeo no grupo, não foi? Foi essa noite. Eu vi esse vídeo todinho. Um abraço, Dona Santinha. A mãe dela tá cobrando dela pra ela ajeitar a Capela de São Francisco. É... Eita, Dona Santinha. Tem mãe, a bichinha. É a coisa mais melhor do mundo. É a mãe da pessoa, né? É. Uhum. Enquanto for ver... É... Nem cheio vem. A gente quer tá vendo. É. E o gato não tá ali, ó. Brincando com... Mano é mago. Ainda tá brincando. Ô minha filha, chegue. Tá minha filha saindo o vídeo. É uma gatinha sem né? É. O gatinho sumiu. Desde o dedo eu não vou lá. Ô gente. Tá pelu... Ui! Menina tu, cria vergonha. Que briga mais tua dona. Ó que coisa linda, Cristiano. Muito fofinha. Não é com os teus mãos. Aqui é uma coisa fofinha, gordinha, ó. Também mãe dela. Mãe dela é da menina dela. É uma raça diferente, né? É. E cadê a dona Cidinha? Tá lá. Tá lá. Dona Cidinha ficou bonita. E ela gosta... A do lado de casa é bem branquinha. A do lado de casa é de raça. Ela gosta da dona Cidinha, só que ela já tá pensando que a bolsa é a unça. Eita, minha bolsa. É que ela tá vendo pintada. Eita. Ela tá cheia de espinho, ó. É, espinho de... Pois é, gente. Estamos aqui, ó. Debaixo daquele pé de agaroba que a gente fez um... Que a gente veio almoçar aqui naquele dia, do Mucuzá. E aqui é bom demais. Não dá nem vontade de ir embora. Vocês aqui, eu vou dizer, vocês estão no céu, viu? Aqui é uma paz, eu vou dizer uma coisa. Vamos mais. Se tiver só misturinha, a dona Cidinha ia comer. Não sei nem gostei desse baião. Não. O que que faz essa mistura? Não sei se tá sargado ou se tá... Eu não vim nem a unça, eu vim só olhar pra vocês. Temperar com óleo. Não, mas chegou aqui e come. Você só não come aqui, Deus me perdoe. Aqui nós só não vamos comer veneno. Mais comida. Aqui vai comer comida de basteira, só garoba. Todo mundo que chegar. Eu tô no plano de esperar ele pra nós comer aqui uma comida. Que ele não tá nem esperando. Ele quer baião com macarrão, não. É, tu vai ser aqui debaixo do pé da garoba, né? Eu posso fazer o baião. Mas tem a mistura do baião. É, aí... Eu quero vir mais eles, viu? Que pobrezinho, é bonzinho, né? Traga Filipinho. É, pra passear, né? Filipinho tem que andar também. Ele tá na escola. Durante a semana, é... Os dois vai pra escola. Não, minha filha, mas... Tem final de semana, né? É, no São João tem uns feriados. Pode ser até no feriado, né? Tem os feriados e vai ter também as férias. Vai ser poucos dias, mas tem as férias. Mas eu vou trazê-lo aqui. Ele gosta muito aqui, ó. Ele gosta muito, ó. Dodô! É, né? É, né? Ele parece um bonacidinho. Joãozinho, quem parece um bonacidinho é Filipinho, eu tive a olhada. Aliás, os dois. É todo. Luana. Luana. É. Das meninas de Dona Silinha, a mais bonita que eu achei foi Fernanda. Fernanda é a mais nova. Ô, mulher, moça bonita. Djalma foi quem já viu. Ela não quer casar, não? Ela só tá pensando nos estudos, né? Por enquanto. Ela sai de casa de manhã, seis e meia da manhã, só chega seis da noite. Todo dia. Todo dia na escola. Todo dia. Aí tem Djalma. Djalma viu ela aí nos vídeos. Ele disse que ela tem cara de... vai ser a Miss de Pernambuco. É, linda. Parece uma modelo. É. É, graças a Deus, minhas filhas são tudo lindas. É tudo bonita, mas Fernanda, ela é bonita de cor. É, linda mesmo. A mais é a Camila? É Luana. Eu gosto de... Hoje ficou em casa Luana e Camila. O menino foi pra escola. Queijãozinho hoje foi na parte da manhã. Pra tarde não ter aula. Aí ficou Luana e Camila em casa e Fernanda foi pra escola. Mas é assim. São as bênçãos de Deus. Aí... Sempre eu vou resolver um negócio de salgueira e ela vai fazer exame de vista amanhã. Se Deus quiser. Hoje não deu certo nós ir, mas amanhã... Confirmamos com a moça que amanhã vai fazer exame de vista dela. Ela se venceu. Não deu certo e minha Dona Cidinha diz que quer saber. Eu vou por viajar. Eu vou por viajar. Ela ligou, foi cedo. Foi. Foi. Doutor, tá chegando aí. Aí mandei mensagem pra sair nada. Sai nada, tô chegando aí. Ela tá bom. Aí Dona Deusana tá aí em casa, né? Aí só tava elas aí. Entreguei lá a encomenda que o seu Francisco deixou. Pois é, gente. Aí daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o baião da Dona Santina. Eita, o baiãozinho chega tá quentinho, gente. Ó, que da hora. Tô muito, papão. Tá bom. É pra mim isso aí? Tá bom. Eita, gente. O baiãozinho de dois bem temperadinho por Dona Santina. Temperado? O quentinho. O quentinho da roça, né? Eu vi o quentinho lá que Dona Santina plantou. Eita, gente. Agora vamos almoçar. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Gente, é... A espiga de milho era pra ter mil e pra mistura. Se preparem. Já comi a espiga de milho. Se preparem que logo, logo vai ter mais programações por aqui. Aqui no rancho de Dona Santina, mas de Dodô. Eu não quero não, que eu comi... Eu comi uma carreira de biscoito com dois copos de garapa. Oxê, a gente não tá com fome não? É o quê? É, quando eu... O feijão tá cozinhado. Tem que colocar a carne no fogo. O Dodô disse que não quer almoçar agora porque não tá com fome agora. Ela não quer que ela não goste de comer da roça porque ela é rica. Rica. Graças a Deus. Eu vou mandar um alô pra uma grande amiga lá de Coiás. Sueli Mesquita. Uma alôzão que eu me esqueci. Sueli Mesquita. Uma alôzão. Eu gosto muito dela. Ela disse... Dodô, ela manda tantas mensagens lindas pra mim. Me apoiando. Dona Cida. Cida, continue com esse trabalho de vocês. Ela disse que a vida dela mudou. Depois que ela tá assistindo os nossos canais. Então isso é gratificante. Ela assistiu o meu antes. Os pássaros cantando. Então, muito obrigada Sueli, minha linda. Um grande abraço pra você. Um homem guerreiro aí pra frente e uma mulher. Ainda vai procurar o homem. Se eu posso falar a Dona Cidinha lá pra fazer um vídeo. Pergunta pra nós ir lá fazer uns vídeos. A gente só pode ir com o horde, né? É, tem que perguntar primeiro. A gente sempre... Toda vez que a gente tá gravando um vídeo. Seja na rua, na cidade, seja em qualquer canto. A gente pede permissão primeiro. Aqui, nós não pedimos permissão porque elas já são aqui as... Como é que se diz? As guerreiras do sertão que sempre aparecem aqui. Já virou personagem do canal. E a mulher lá é uma guerreira e homem. Pois é. A gente sempre tá procurando essas coisas maravilhosas e pessoas maravilhosas. E a mulher lá, o homem é prendeiro. Dona Cidinha. E ela é só do outro. E até ele. É, né? Pois é. Pois é, gente. É por aqui que eu vou encerrar esse vídeo. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando. Um abraço pra todas as meninas e meninos do grupo. É... Sempre tem gente entrando em contato lá na página, no Facebook. Eu vou responder a todos. Vou estar anotando o nome de todos no meu caderninho. Então... Eu vou ter que comprar um caderninho maior. Porque o caderninho já tá enchendo. Dona Cidinha. Oi. Ela tá em comer desse bar. É a Dona Santinha. Chega, Dona Santinha. Chega de pimenta. Ela gosta. Ela gosta, viu? Ela diz que gosta de torreio. É. Não tem torreio, não. Eita. Então, gente. Aí... Quero mandar um abraço a todos vocês. Todos que estão me acompanhando na página. No Facebook meu, né? Facebook. É... Meu Facebook é Cida Alves. A página é Família Sertão Mamueto. Tem o Instagram Família Sertão Mamueto. Tem o meu Instagram Cida Alves. Pode entrar em contato e mandar mensagem. Que eu sempre tô fazendo de tudo lá pra responder. E vou comprar um caderninho maior pra anotar o nome das pessoas. Que sempre tem um carinho não por a gente. Então, um abraço a todos. Estamos aqui almoçando na roça. Baiãozinho. Sintam-se convidados pra vir comer com a gente. E agora tem um... Mano é maga que deu, ó. Eita. Batei no vídeo. Ele caiu. Pois é, gente. E é por aqui que eu vou encerrar esse vídeo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo encontro. Eita, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, minha gente.